Agora parece que entrou aqui, descobriram que eram os kids pretos que iriam fazer, iriam prender o Alexandre de Moraes, com base em que isso? Com base em nada, eles estão inventando uma história pra tentar fechar esse arco, essa ilusão, essa ficção criada pelo Alexandre de Moraes do golpe do Bolsonaro. É um absurdo o que estão fazendo aqui, mas eles já estão mostrando um pouco de desespero. Olha o cara aqui, esqueçam as baleias, tem que focar nos golpistas. Não, o negócio da baleia tá distraindo o pessoal, não pode, tem que focar no golpe, porque o golpe que é importante, não sei o que lá. Ou seja, a justiça pra eles é isso, tem que focar no objetivo, que é prender Bolsonaro. Não pode ficar vendo outros crimes do Bolsonaro, supostamente, que ele fez. Eu concordo, o crime da baleia é uma idiotice completa, mas eles querem foco no golpe, porque é isso que eles acham que justifica prender Bolsonaro. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por anarco-bolsonarismo, paulista libertária bonita sim, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visão-libertária.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor... Tchau, tchau.